Um centroavante deve ser anunciado em breve e mais dois jogadores entraram aí no radar. Um deles é o Carlos Vinícius, que já estava no radar, jogador do Pujan, da Inglaterra. E também temos o Deverson, que é um namoro antigo do Grêmio com o Deverson. Há quem diga que o Deverson já estava palavrado há muito tempo e por isso não estava jogando também lá no Cuiabá. Ele não jogou algumas partidas para não cumprir aqueles sete jogos onde ele não poderia jogar aqui no nosso Imortal. Então vamos falar sobre esses dois jogadores, como estão as situações de cada um. E lembrando também da Sena Sportbet, vai lá e te cadastra que tu já vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio. E lembrando que a Sena Sportbet é o lugar para tu fazer a tua fézinha. E tu depositando um valor entre R$ 20,00 e R$ 500,00, tu vai estar dobrando o valor. Colocou R$ 20,00, vai ter R$ 40,00, botou R$ 100,00, vai ter R$ 200,00. Então é super fácil, super simples e tu vai estar ajudando o canal aqui só de te cadastrar. Então vamos cadastrar, vamos colocar a gurizada do Noteg aí, mano, do canal Noteg, todo mundo lá na Sena para fortalecer, beleza? Sena Sportbet, confiável, fechadaça aqui com nós. Tamo junto? Bora lá então, bora falar sobre os dois jogadores. O primeiro deles é o Carlos Vinícius. O Grêmio está com este jogador na mira. O jogador Carlos Vinícius atualmente no Galatasaray da Turquia, mas pertence ao Fulham da Inglaterra. O Grêmio já fez contato inicial com o staff do jogador para entender as condições aí do negócio. Conforme aí foi noticiado há um tempo atrás, nós estamos trazendo novamente esta informação de que ele continua na mira do imortal. O Grêmio está buscando aí um meio, um centroavante para o lugar de Diego Costa e, obviamente, de JP Galvão. Até porque o Diego Costa está lesionado, JP Galvão deve estar saindo. Se tudo der certo, né, final do mês, não temos mais JP Galvão no time. E o Grêmio pretende anunciar em breve, o quanto antes, um centroavante. E o jogador Carlos Vinícius, que tem 29 anos, acumula passagens aí pelo Tottenham, Napoli, Mônaco, Benfica e PSV. Nessa temporada ele marcou dois gols em 14 jogos pelo Galatasaray, demonstrando que não tem uns números tão interessantes assim, né? Pelo menos não jogando lá no Galatasaray. Então, a possibilidade do Carlos Vinícius vestir a camisa do imortal é uma possibilidade, é uma realidade, pode acontecer, porque o Grêmio busca um jogador que tenha potencial, né? E é um jogador relativamente novo também, né? Não está bem próximo de se aposentar. E ele tem um contrato com o Furra até junho de 2025. A diretoria do Grêmio segue atenta aí no mercado para ver as possibilidades, até porque não se sabe também os valores, quanto é que ele pediria para sair lá do Furra, como é que está a situação, né? Já que ele tem o contrato. E temos aí o caso de Deverson. Deverson que, mano, está com o contrato vencendo, é um jogador que o Grêmio busca há muito tempo, ele gosta do Grêmio, ele já falou de jogar no imortal, de jogar com o Renato Portaluppi. Se eu não me engano, o Eli é padrinho de casamento dele, ou vice-versa, o Deverson é padrinho de casamento. Tem que ser muito amigo, são muito próximos. Então, o Deverson é um jogador que está na mira novamente. Foi confirmado pelo Diego Torbis, trouxe hoje essa informação, confirmando que o Deverson continua assim, continua ainda na mira do nosso Grêmio. Então, o Grêmio quer contratar Deverson, já que, mano, as possibilidades estão muito difíceis, estão muito poucas. Deverson, campeão de Libertadores, é um jogador aí que tem bons números. Deixa eu até confirmar quantos gols ele tem nesse ano. Se eu não me engano, os números são bem melhores que o do Carlos Vinicius. Aqui, 17 jogos, 8 gols, 7 assistências, jogando pelo Cuiabá. Esse é o Deverson. Então, cara, sinceramente, eu apostaria muito mais no Deverson. Já conhece o futebol sul-americano, já conhece o Brasil, já conhece o Grêmio também, conhece o Flamengo, conhece o Palmeiras. Conhece os times aqui, sabe como é que, como funciona. Um cara que joga no Cuiabá, faz gol, mete gol, cara, o Deverson hoje, pra mim, é a minha melhor opção no mercado hoje. Eu não traria o da Costa, eu não traria o Carlos Vinicius, mas eu traria a Deverson. E eu, então, eu tô fechado, eu tô fechado com a direção, com o Renato, que eles fecharem com o Deverson. Ó, pra mim, ok, tudo certo. Por quê? Se não tem dinheiro, se não vai trazer um cara extra classe, como o Alex Sanches, né, um outro jogador que a gente sabe que é muito mais caro, traz um cara, então, que recebe um pouco menos, mas que a gente sabe que, pô, já ganhou Libertadores, sabe meter gol aqui no Brasil. Então, esse é o cara, Deverson. Comenta aí embaixo qual a tua opinião. Trariam o Deverson? Trariam o da Costa? Trariam o Carlos Vinicius? Quem vocês preferiam? Comenta, quero saber a tua opinião, beleza? E vai na Sena EsporteBet, link tá aí no comentário fixado. Tem o QR Code na tela também. Abraço! Valeu! Fui!